Música Hello's, aqui é o Murilo E hoje eu vou jogar Pokémon White 2 Continuar aqui E... Pelo vídeo passado Eu devia lutar com o líder agora E é o que eu vou fazer Com quem que eu tava mesmo? Hã? Como assim? Outono? Acabou de aparecer verão Verão é pra você Olá, eu sou o Clyde O guia para os treinadores Que vão lutar com Lutar nos ginásios Pokémon Obrigado por estar aqui no ginásio E para comemorar Pegue isso Água fresca Os ginásios facilitam Para os treinadores treinar suas habilidades Simplesmente Se você derrotar um líder Você prova que é um bom treinador Se você fugir Com seu Pokémon Para fora da batalha Você perde Ah, isso aí Todo mundo já sabe O líder é esse aí Você veio É... Concorrer Completir Challenger Sei lá Bem-vindo ao ginásio Pokémon Da cidade de Aspertia Eu sou o Shran Sei lá Como se fala o nome dele O líder do ginásio Bem-vindo ao ginásio É melhor eu dizer Ah... Mais importante Nós precisamos preparar As boas-vindas para o ginásio Ah... Ah, sei lá Se você derrotar os dois Eu serei o seu oponente Tá legal Seja meu oponente Então É... Deixa eu ver aqui Quem é o meu time Ah, não Que time merda Mas foi esse que eu escolhi, né Azul Marip E... Tepic Ataques Tá, né Vamos lá, então Oi Vamos derrotar Desses dois aqui Jovemzinho Pedro Patrate Go Azul Como eu disse no vídeo passado Frustração é a saída Para a força dele Ele abaixou a minha defesa Isso Você me odeia, né Seu chatinho Ele abaixou a minha defesa De novo De que adianta Sendo que ele já vai perder O pokémonzinho dele Patrate Ah, não Ele tem mais um Lillipoop Eu ia capturar o Lillipoop Não sei se eu falei no outro vídeo Mas eu ia capturar Só que Eu não quis Mudei de ideia Ele me identificou Pelo odor Vai, não usa nada Não usa Isso Nada que tire vida Eu quis dizer Que agora Eu vou poder Acabar com o pokémon dele Sem o meu pokémon Sofrer nenhum dano Aê Passou de nível Não sei se eu falei Mas eu não falo level Tá Então Se você achar estranho Tipo Ah Quem que fala nível Eu falo nível E o problema é meu Na verdade O problema é seu Porque você que tá Misturando português Com inglês Tô brincando Eu simplesmente Acostumei a falar nível Falar nível Serena Serena Que nome feio Já ouvi selena Mas serena Tá bom Então vamos usar A mesma coisa Ele usou Take off Ai meu deus Ah Critical hit Que bom né Que bom que Essa é a explicação Não que bom que Deu o critical hit Oh critical hit Também Bem feito Critical hit É quando Seu pokémon Ataque Vai mais forte Do que normalmente Foi crítico Patrat Todo mundo Só tem esses bichos Frustração Ai que frustração Viu meu pokémon Me odeia Ou ele simplesmente Não gosta de mim E pior Eu No pokémon Sou silver Eu tenho Três pokémons Que não gostam De mim O suficiente Pra não fazer O que eu mando Ou ele Faz o oposto Do que eu mando Ou ele me ignora Ou ele dorme Dá pra entender isso Eu acho Que é porque Eles são Pokémons De primeira evolução De primeira evolução E eu capturei Eles no Hortgold Daí Eles acabaram Não gostando Do outro personagem Do soul silver Tipo Eu troquei Super normal Fazer isso Você troca o pokémon Tipo De um jogo Pro outro Tipo Eu passo o azul Do pokémon White 2 Pro pokémon Black 2 Eu tô aqui No centro pokémon Porque o meu azul Tá morrendo Tá bom Então Daí tipo Eu não sei porquê Mas eu quis pegar Uma igli buff Tipo Daí Eu peguei ela Na verdade Não tem pra capturar Eu Tipo Eu Peguei um ovo Dela Daí Ela nasceu No outro jogo Eu passei ela Pro outro Jogo Ela nasceu No Hortgold Eu passei ela Pro soul silver Daí Acha que tipo Ah eu não gosto Do dono Desse dono aí Eu quero o meu dono De verdade Do outro jogo Eu não vou Obedecer você Acho que é tipo Isso que eles pensam Então Tipo Sei lá Eles não me obedecem Tem também O smur Eu nunca tive Um smur E Sei lá Do nada Deu vontade De ter um smur Então Eu peguei E ele também Não me obedece É triste isso Viu Então Vamos lá Lutar com o líder Blá 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 Batate De novo Como sempre Tá então Todo mundo já sabe O que eu vou usar Frustração Ah é O ataque que ele usou Ele aumenta A força do ataque E dos ataques Especiais dele E isso é triste Ai é Frustração Agora Agora só tem mais um pouquinho Dá pra usar o water gun Ah eu não acredito nisso Você tá de brincadeira Com a minha cara Né Eu não brinquei Com a sua cara Em nenhum momento Ai 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 Frustração Agora o meu azul Morre Tchau Que emocionante Tá bom Tepig ou Merrip Merrip Vocês já viram Usando Tepig Em outros vídeos Então vamos usar Merrip Thunder shock É choque do trovão Isso ai Tá 145 pontos Tá bom Então Vamos usar Thunder wave Thunder wave Thunder wave Ele Além de Algumas rodadas Ele não conseguia atacar Porque está paralisado Ele também Deixa a velocidade Do pokémon No zero E isso Eu acho muito útil Daí o meu pokémon Vai estar mais rápido Em todas as rodadas A não ser que O meu pokémon Também fique paralisado Ai 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 Thunder shock Temos que acabar logo Com esse bicho Ai meu deus Ele vai ficar usando Esse workup E ai daqui a pouco Ele usa um ataque E já mata De tanto que Ele está aumentando A força De tanto que Ele está brincando Com a minha cara Ai meu deus Isso Ele não vai conseguir Atacar It can't move Vamos usar Take off Só faltava Errar né Porque esse ataque É cheio de Que iria errar Na hora errada 215 Ó O suficiente Para passar de nível Aham Certo E eu derrotei E eu derrotei o líder Ensignia do ginásio Aqui está a primeira Aqui está a sua primeira Ensignia do ginásio A ensignia básica Eu não vou ficar lendo Eba Workup 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 Aquele ataque lá Que ele estava usando Que aumenta O ataque E o ataque especial Aham 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 Tá bom Tchau tchau É Deixa eu ver Em quem que dá Para eu pôr o workup Workup Vamos ensinar Alguém É só o azul Tá bom Já é bom Já útil também No lugar de Tail whip E o meu azul Aprendeu Workup Então O vídeo Acaba por aqui Porque eu já fiz O que eu tinha que fazer Então Até a próxima Tchau Tchau E tchau